Nesse momento eu estou shortando o Bitcoin com preço médio na região dos 17.400 dólares. Eu vou mostrar para você por que eu estou nessa operação e qual que é a minha perspectiva para o Bitcoin para essa semana. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. E vamos direto ao assunto aqui porque eu quero fazer um vídeo super rápido aqui para vocês. Então galera, estamos aqui, o Bitcoin buscou a casa aqui de 17.480 dólares aqui na Bybit, o gráfico que eu estou acompanhando aqui agora nesse momento. A gente pode ver aqui nesse momento já divergência bearish no RSI no 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar aqui. Então topos ascendentes, topos ascendentes aqui no RSI. E isso não acontece só no gráfico do tempo gráfico de 4 horas, também acontece no gráfico de 1 hora aqui também, pessoal. Se não me engano, teve até gente falando para mim nos 15 minutos aqui, eu não cheguei a olhar os 15 minutos não, tá? Mas até aqui nos 15 minutos parece que tem divergência bearish também, aqui não está muito claro, acho que não. Mas 1 hora, 4 horas, também no diário a gente tem aqui, deixa eu ver se eu confirmar, se aqui está realmente confirmado. A gente não fechou o dia aqui, mas praticamente temos uma divergência também bearish aqui no diário, tá? Então aqui é uma divergência escondida, topos descendentes aqui no Price Action, topos ascendentes aqui no RSI, tá pessoal? Isso aqui é uma divergência escondida bearish aqui para o Bitcoin no diário também, tá bom? E o Bitcoin acabou pegando aqui liquidez, liquidez aqui na BitMEX, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vou botar os valores aqui, porque não sei por que acabou atualizando. Deixa eu botar o tempo gráfico aqui de 1 hora, fica mais claro para a gente dar uma olhada. Pegou pontos de liquidação aqui da BitMEX, então pontos importantes aqui de liquidez da BitMEX nessas regiões. E também pegou aqui high block de 7 dias, pegou muita liquidez aqui, vamos dar um zoom nessa região. Pegou bastante liquidez aqui, ainda tem liquidez aqui mais acima, eu tenho uma operação aqui, mais uma ordem aqui nessa região, acima aqui dos R$17.550. E está formando muita liquidez na região R$16.600, tá pessoal? Então aqui para mim já é um ponto interessante para entrar em shorts. Eu tenho ordens mais acima, eu estou tentando montar um preço médio na casa aí dos R$17.600, tá? Porque é a região de Fibonacci que eu já mostrei para vocês aí em outros vídeos. Eu vou falar também sobre Ethereum, então fica até o final do vídeo que eu vou comentar sobre Ethereum também aqui. Estou interessado em shortar o Ethereum também, vou mostrar para vocês aonde eu estou entrando aqui numa operação de short para o Ethereum. Então essa região aqui já para mim já é uma excelente entrada aqui para shorts, tá? Pegou essa liquidez aqui que tinha bastante nessa zona aqui, R$17.450, formando muito abaixo aqui também. Olhando aqui também o High Block, esse aqui é o mapa de liquidações aqui, o pool de liquidações da Binance aqui. Está muito verdinho aqui, um delta muito grande, com bastante liquidez abaixo. A gente formou também aqui na BitMEX muita liquidez abaixo também. Quem acompanha o canal, eu já mostrei várias vezes que isso aqui, quando a gente forma muito abaixo aqui, como a gente viu aqui, muita liquidez abaixo, o Bitcoin vai lá, acaba buscando essa liquidez uma hora, tá? O que é a única coisa que está me incomodando aqui é o Bitcoin buscar esses pontos aqui de liquidez, faltando aí mais de 24 horas para a divulgação do CPI, tá? Esse é um ponto que me deixa um pouco incomodado. Eu estava imaginando a gente buscar essas zonas aí por volta de quinta-feira, tá? Porque quinta-feira a gente tem a divulgação aqui do CPI, às 10h30 da manhã, que a gente vai ter então a divulgação desse indicador, que a minha perspectiva aqui, a minha... o que eu estou acreditando que o CPI vai sair bom, tá? Então, se ele sair bom, o mercado pode dar uma comemorada, a gente ter uma explosão aí, um pouquinho, Bitcoin subindo junto com a SP500, tá? Mas, para mim, isso aqui não muda muito, não vai mudar muito aqui o que a gente viu aí, porque a gente sabe que o Jerome Powell, o Fed comentou que eles vão manter o que eles estão aí fazendo, tá? Não vão diminuir agora, não vão fazer, não vão pivotar aí a princípio, porque eles têm... acredito que vai demorar um tempo para a inflação ainda ser contida. Por mais que a gente tenha aqui uma melhoria desse indicador, não quer dizer que o Fed vai afrouxar as coisas, tá? Então, para mim, isso aqui pode sim dar um pequeno alívio para o mercado aí, né? Mas, acredito que seria um bom ponto para a gente poder aí, no caso, buscar operações de short, que eu acho que o mercado, na minha opinião, tanto a SP500 quanto o Bitcoin aí vai acabar dando uma derrapada, tá? Obviamente, já comentei em outros vídeos também, tem que ter um stop para o Bitcoin, meu stop está acima da região de 18.600 dólares, porque se passar essa zona, o Bitcoin tem grande chance de reverter, a gente teve uma grande variação do Open Interest lá na Binance também, que é a corretora principal aí do mercado do Bitcoin. Então, é importante você estar ciente que existe o risco, obviamente, tá? Nenhum trade é 100%, então eu sei desse risco, mas acredito que há grandes chances a gente ter, assim, o Bitcoin conseguindo fazer uma subida nessa zona de 17.600, por aí, tá? E depois acabar derrapando, tá? O que eu estou acreditando aqui para o mercado e também para as pequenas que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês aí. Então, quinta-feira a gente vai ter às 10h30 da manhã a divulgação do CPI, então os mercados podem dar uma comemorada caso isso aqui saia abaixo, tá? Então, saia abaixo aqui do 0,3 aqui, né? 0,3 ou abaixo, eu acho que o mercado já pode comemorar, mas para mim é uma excelente oportunidade para a gente buscar operações aí de short, tá? O mercado acho que vai ainda dar mais uma derrapada aí, é o que eu estou acreditando, tá? E a gente está num caminho aí de uma... Praticamente já está numa recessão lá nos Estados Unidos, tá? Acredito que o mercado vai dar a sofrer ainda mais, tá? Também tem o pedido iniciais de seguro-desemprego, eu acho que isso aqui o Fed vai estar olhando, inclusive, mais do que o CPI, tá? Então, acho que é bom te olhar e acompanhar também esse indicador aqui, beleza? Também no Kingsfisher aqui, a gente pode ir lá, tem muita liquidez aqui abaixo, nessa zona aqui, 16.600. Assim como a gente viu aqui também na Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez na região, 16.600 dólares. Então, para mim aqui, esse aqui é um excelente alvo para a gente buscar fazer pelo menos uma grande parcial aqui para poder mitigar esse risco, né? Eu não posso dizer ainda que o Bitcoin vai perder essa LTA aqui, dessa bandeira, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil, mas pelo menos se a gente buscar a região 16.600 aqui, vou estar bem interessado em fazer uma boa parcial nessa zona para poder não ter risco de perder esse trade, inclusive botar um pouco de lucro no bolso, né? Então, o Bitcoin está buscando essa zona de Fibonacci, esse topo aqui até esse fundo, bem próximo da região aqui dos 17.545, que está aqui em 168, né? Então, para mim, que seria uma excelente zona, estou com ordem de short aqui e também mais acima, tá? Estou um pouquinho mais acima de ordem de short aqui, tentando montar um próximo médio nessa zona de 17.600, mais ou menos, tá? E também olhando aqui o CPR mensal, eu comentei hoje para os membros aqui de manhã, aliás, hoje a gente fez uma live aqui de uma hora para os membros, eu comentei tudo aqui, tirei dúvidas, a gente conversou aqui com o pessoal sobre tudo que está incomodando eles aí, tudo que são as dúvidas, eu estou tirando dúvidas todas terças e quinta-feiras, às 9 da manhã. Então, se você quiser se tornar membro do canal, tem o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado, você também pode se tornar VIP aqui, que é gratuito, basta você ser um trader afiliado, tem a página aqui do grupo VIP, então participe aí para você não ficar de fora, porque realmente está um grupo que está ficando cada vez melhor, tá? Inclusive, tem lá o André Avelar, está publicando ali no grupo, todo dia aí os posts de criação, você tem acesso a todos os posts de criação, todo dia aí, pelo menos umas duas vezes por dia vai ter aí, se a gente tiver movimentações, o André vai estar lá apoiando ali também, fazendo essa divulgação aí para a gente ali no grupo. Então, está ficando muito bacana, participe aí, não deixe participar, porque realmente está show de bola. Então, o Bitcoin aqui poderia buscar essa zona aqui, testar aqui o R1 aqui do CPR mensal, que está na região 17.800 dólares, a gente viu aqui também que no passado, o Bitcoin quase ia testar essa região do R1 aqui, ele foi buscar um pouco mais acima, quase testou a região do R1, então tem ordens mais acima nessa zona aqui, até a região 17.800 dólares, com o meu stop acima aqui da região dos 18.600 dólares. Caso o Bitcoin busque acima, aqui para mim já fica bem arriscado, não vou querer estar aposicionado em shorts mais. Mas, honestamente, não estou acreditando que isso vai acontecer, se acontecer, seria uma surpresa bem grande aí, mas o mercado, o Bitcoin, ele pode fazer o que ele quiser, pessoal, a gente está trabalhando com as probabilidades aqui, então é importante você ter ciência disso, porque eu estou entrando em uma operação de short, que você deve simplesmente alavancar e entrar pesado, essa aqui é uma operação que eu estou fazendo, que eu acredito, com o meu gerenciamento de risco, e não estou entrando com todo o meu capital, isso é importante deixar bem claro aqui para vocês. O que mais? Eu também estou interessado em shortar o Ethereum, pessoal, o Ethereum aqui, puxar o gráfico do Ethereum rapidamente, eu estou interessado em fazer um short no Ethereum nessas zonas aqui, próximo aqui dos 1.440, mais ou menos, que seria desse topinho aqui, fundo, região de Fibonacci 618, a gente pode ver que o Ethereum fez muito isso também, para mim é uma zona que o Ethereum pode acabar buscando, e também se a gente olhar aqui, quatro horas aqui no Ethereum, a gente também já tem uma, já dá uma ideia que a gente pode entrar em shorts aqui também, mas eu acho que o Ethereum tem sim possibilidade de buscar regiões mais acima, e eu estaria interessado em buscar aqui, entrar mais pesado nessa região aqui dos 1.440 para o Ethereum, então basicamente é a minha estratégia aqui em relação ao Ethereum, mas quem quiser já começar a shortar o Ethereum agora, eu acho que o momento já está interessante, está com a divergência aqui no 4 horas, no RSI, deixa eu dar uma olhadinha em uma hora também, se também tem essa divergência aqui, e vou mostrar também aqui rapidamente os mapas de liquidações para vocês aqui do Ethereum, só para a gente poder ver isso aqui, vou puxar, já vou puxando aqui inclusive, isso aqui, ver como é que está o Ethereum aqui, podemos puxar também o Kingsfisher aqui para a galera dar uma olhada, eu acho que o Ethereum tem sim uma grande oportunidade de short, mas eu acho que como ele é bem mais volátil do Bitcoin, aí pode dar uma, surpreender um pouquinho mais, então tem poucos de liquidez acima, não muito, essa região aqui é 1.351 dólares, tem bastante liquidez aqui, de short 50x, mas aqui com delta bem grande também, então mostra para mim a oportunidade bem grande de buscar liquidez abaixo, tá bom? Vamos puxar aqui o Kingsfisher aqui também do Ethereum, que eu acabei não puxando aqui, vou dar uma olhadinha, só para ver onde tem aqui a liquidez de acordo com o Kingsfisher, e bastante liquidez aqui abaixo, mais abaixo do que acima, nessas zonas aqui dos 1.200 dólares, aqui para baixo, se a gente olhar também aqui o Highblock, tem bastante liquidez nessas zonas aqui, inclusive ali o André botou lá, o André Velar botou no grupo do Discord, os pontos com os números aqui, tá bem bacana aqui, o trabalho aqui ficou bem legal, então realmente essa região aqui 1.200 aqui para baixo, tem sim bastante liquidez para o Ethereum buscar, mas eu estou interessado de fato a entrar aqui mais pesado, realmente aqui nessas zonas aqui de Fibonacci, puxando essa região de 618 aqui, tá pessoal? Então é basicamente isso, o Ethereum já está rompendo uma LTB aqui, então olhar essa LTB que está quase rompendo, na verdade, não está rompendo ainda, quase rompendo, mas para mim a gente pode ter um falso rompimento, buscar essa região de 618 aqui, e a gente acabar tendo então uma queda aqui, eu acho que é o cenário mais provável, o Ethereum acabar caindo, por mais que a gente tenha o update, o update Shanghai do Ethereum, eu acho que isso pode servir mais para a gente acabar buscando liquidez, para mim é um péssimo sinal também, ver aí a dominância do Bitcoin caindo muito nesse momento, acho que é um péssimo sinal também, eu comentei para vocês em outros vídeos, e para finalizar aqui, falar um pouquinho da SP500, a SP500 aqui que teve uma resistência nessa zona, acabou formando sim, está por enquanto formando essa bandeira de baixo aqui, conforme eu comentei para vocês, tem uma bandeirinha de baixo aqui para a SP500, ela teve esse rompimento desse triângulo aqui, e fez praticamente um reteste também aqui, retestou, mas é que agora que a gente tem que acompanhar, se a SP500 vai conseguir aqui fazer desse topinho aqui fundo, buscar romper essa região de 618, não está tendo força nesse momento, e a gente pode fazer um Dead Cat Bounce aqui da SP500, e acabar perdendo aqui, e entrando de volta para... Caso a SP500 acabar perdendo esse fundo aqui, para mim essa bandeira está praticamente confirmada, e a gente vai ter, a SP500 estão rompendo essa bandeira para baixo, e se isso acontecer, a gente vai ter esse alvo aqui para a SP500, essa é a projeção, então a SP500 voltaria a testar essa, inclusive uma LTB que eu estava acompanhando aqui, vou puxar o gráfico de 4 horas, essa LTB aqui lá de baixo, e que seria confluente com esse fundo aqui, como a gente teve também uma cunha ascendente para a SP500, quando a gente rompe essa cunha para baixo, a tendência é a gente testar essa região de baixo aqui da cunha, então parece que isso vai acontecer, mas vamos acompanhar, ainda é cedo, vamos ver como vai ser na quinta-feira, acho que vai ser um dia bem volátil, então quinta-feira tome cuidado, se você estiver interessado em shortar, busca operação de shorts mais acima, eu acho que longs para mim, eu acho que está bem complicado nesse momento, não estou muito interessado em longs nem um pouquinho, não acredito que o mercado vai reverter daqui, tá bom? Essa aqui é a minha opinião, e o DXY que também comentando para vocês, que está com uma divergência bullish aqui no diário, então tem essa divergência bullish acontecendo aqui, vou puxar aqui o gráfico do diário, mostrei para vocês sobre isso, então para mim isso aqui é um sinal bem importante, realmente uma divergência forte aqui no diário, para o DXY para mim mostra que a gente está realmente aqui em uma região, cavando um fundinho aqui, um fundo local aqui para o DXY, vamos ver como vai ser nos próximos dias aí, mas eu estou esperando que o DXY tenha aí uma recuperação, e vamos ver como vai ser também essa divulgação do CPI, fora isso, acredito que não tem mais nada que a gente possa aqui comentar, deixa eu ver se tem algum ponto importante aqui nessa semana, eu acho que basicamente o que a gente tem para essa semana aí, no dia 31 de janeiro a gente tem outra reunião do FED, então vai demorar um tempinho aí, mais 20 dias para a gente ter essa reunião, vamos falar rapidamente sobre o sentimento aqui para fechar, então o Bitcoin está com o Open Interest muito elevado, para mim isso que denota risco, para mim quando a gente vê o Open Interest subindo forte assim no topinho, acho que é um ponto de extrema cautela aí, pessoal, acho que é importantíssimo, eu vi várias vezes o Bitcoin quando ele chega no topo aqui, tem uma esticada no Open Interest muito forte, por mais que o Longest Traceon esteja muito baixo aqui, vocês já cansaram de ver, eu já falei para vocês que o Bitcoin acaba revertendo mesmo tendo o Longest Traceon aqui em regiões mais abaixo, então para mim o Open Interest nessa região aqui significa para mim volatilidade e grande chance do Bitcoin revertido a partir desse ponto, caso não reverter eu estarei escalando ordem de short mais acima, mas estou já agora numa posição aí que eu considero nesse momento bastante confortável, o Ethereum está aqui numa tendência de alta também com o Open Interest ainda subindo, o Open Interest subindo com o Longest Traceon caindo, por isso eu acredito que a gente vai ter uma subida ainda mais, não tem uma grande variação aqui do Open Interest nesse momento, acho que o Ethereum tem potencial de subir mais para essa região de R$1.440 mais ou menos, a região de R$1.68, que é onde eu vou estar interessado em entrar em short para o Ethereum, tá bom? Então basicamente o tempo para vocês é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, não se esqueça aí se você quiser aproveitar mais aqui o canal, se torne membro, realmente extremamente importante, você vai gostar aqui com certeza, porque nem o pessoal está gostando, se você é membro do canal, comente aí abaixo se você está gostando aqui dos vídeos, das análises, com certeza vai cada vez mais melhorar, estou muito motivado com esses projetos. Então é isso, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho